E aí galera, tudo bem? Eu sou o PH, esse aqui é o Otaku, esse aqui é o Pabllo. Hoje, pela primeira vez participando do Otaku, eeey, eeey. E hoje a gente veio falar sobre esse mangá muito legal aqui, Boku no Hero Academia. Mas antes, se você curte o conteúdo do Otaku, curte o nosso vídeo aqui, se inscreve no nosso canal, que sempre vai ter mais coisas aqui. Mas, vamos falar disso aí? Vamos, vamos lá. Pabllo, você que quis falar sobre Boku no Hero Academia, isso. Então eu vou deixar a introdução pra você, eu quero ouvir o que você vai falar. A verdade é que eu sempre quis participar do Otaku, eu nunca achei assim uma desculpa. Aí eu pensei, pô, eu tô lendo Boku no Hero, eu acho muito divertido. Eu acho que ele é um mangá que combina muito a coisa do shonen, de ação, com o lado mais comédia. E também, mexe com um lance de super-herói que eu gosto muito. É uma história dessas de colegial, só que é um colégio de super-heróis. Pessoas nascem com dons, que são super-poderes, e elas viram heróis como se fosse uma profissão normal. É basicamente uma profissão sindicalizada. Exato, tem empresas, patrocinadores. E o protagonista é um moleque, não tem poder nenhum, na verdade. Mas ele acaba ganhando um dom do super-herói mais poderoso de todos. Só que ele não é capaz de lidar com isso. Todo o começo da história, como é que ele consegue usar esse poder com o corpinho de adolescente herói de shonen típico dele. O Boku no Hero, ele é talvez o mangá de maior sucesso recente da Shonen Jump. É, eu gosto. Mas assim, é da revista de One Piece, de Naruto, de Dragon Ball, de Cavaleiros. Essa é a nova cara da Shonen Jump, basicamente. Que legal. O protagonista, o Izuku Midoriya, ele é um menino muito relatável, assim. Ele é um menino que começa a história como um garoto comum. E eu gosto que ele é um moleque legal, sabe? É, ele é um brother, né? Você consegue simpatizar com ele, de verdade. Sim. Ele não é um moleque meio emo, meio chorão. Nem um moleque, ah, com esse cara revolto. Ele tem os problemas dele, mas ele é otimista, ele é pra frente, né? E ele tem uma autonomia muito bacana. Gosto, todo o núcleo de protagonistas é muito divertido. A proposta, basicamente, é a seguinte. É uma adaptação shonen do mundo dos gibis americanos. Exato. Tanto que eles fazem, usam muito termo em inglês, né? Eles falam, ah, os heróis de comics. Você já reparou que todos os nomes de lugares na história são referências a Star Wars? Sim. Basicamente um mangá que assumidamente é apaixonado pelo mundo ocidental, pelo mundo da DC, pelo mundo da Marvel. Tanto que ele tem, assim, entre uma história e outra, sempre rolam esses esboços de alguns personagens, né? E tipo, a descrição, assim, ah, roupas para o everyday, roupas para o action, sei lá, umas coisas assim, é divertido. Qual foi o momento que te conquistou? O que eu gostei mesmo é, assim, no começo, quando ele tem que lidar com o poder lá do super-herói mega, hiper, blaster do universo. E ele é um moleque muito fracote. E começa todo o treinamento e tal. E quando chega no fim do treinamento, ele consegue limpar a praia e tal. É muito tipo, caraca, que demais isso aqui. E tem, acho que cada volume que saiu aqui no Brasil, tá no quarto, tem uma cena, assim, que é tipo, muito, meu Deus, que demais. Eu diria até que mais de uma cena por volume, cara. Cada episódio tem uma batida muito legal, assim, sempre tem... Agora tá no arco do torneio dos alunos do colégio e tal. O fim da primeira prova é um momento... A da corrida, não é? Sim, cara, sim. É ridículo, cara. Mas é uma história muito legal, que aparentemente é básica, bobona. Mas como você disse, os personagens são muito legais, então você fica envolvido naquilo. E ela pega esses personagens e coloca ele num momentos muito emocionantes, né? Sim, sim, sim. E eu vou recomendar o anime. Ele é transmitido pelo Crunchyroll, só que só nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, por algum motivo, eles não têm a licença. Entendi. Então você tem que dar seus pulos ali pra assistir. Você consegue, a gente sabe. Mas o anime é muito legal e ele é um daqueles animes que, ao invés de ter episódios filler, eles param, esperam ter conteúdo novo. Porque essa série tá rolando no Japão. Tá, tá rolando, tá rolando. E, assim, a animação é incrível, todos os momentos mais dramáticos são adaptados com muita fidelidade. A música é incrível. Tem que ver. Eu recomendo o anime, mas você recomenda o mangá. Eu recomendo o mangá. Cara, é muito bonito. A coisa toda é bem feita, o mangá tá bem legal. E aí você falou, mesmo que você tá assistindo o anime, o mangá, ele tá meio que parelho ali. Então, eu acho que vale esperar. Então você pode escolher a sua mídia e se divertir. É isso aí. Se o Pablo tá aqui pra recomendar esse mangá, assim, por favor... De verdade, é porque é muito legal. É, é muito legal mesmo. Assista o anime, leia o mangá. De qualquer jeito, a gente se vê aqui semana que vem de novo no Altaco.